E aí pessoal, de boa? Hadesch aqui, como é que vocês estão? Hoje eu dei uma seguradinha na jogatina ali, tá? Pra trazer uma parte mais técnica do jogo, tá? E talvez interesse saber quais as classes que tem no jogo, né? Eu falei que era bastantes, né? Então eu vou tentar trazer a informação simples, básica, com os prós e contras ali, tá? Vamos começar aqui, ó. As skills de combate, enquanto tu é humanoide, no caso, né? Seria domador, arqueiro, bardo, alquimista, besta, druida, magia de fada, tá? E mentalista é a mesma coisa. Só que magia de fada só é das fadas, tá? Magia de fogo, martelo, magia de gelo, luta de faca, necromancia, Padre, psicologia, escudo, staff, sword, staff, sword, espada, né? Desarmado e weatherwitching, que é controlador de bruxo do tempo. Nossa, é que eu dei uma engasgada que essa weatherwitching é nova, tá? Vamos falar sobre essas aqui, tá? Animal handling, tu pode ter rato, gato, tigre, urso e abelha, tá? Esses são os animais que tu consegue domar, tá? Que tu consegue levar pra batalha contigo. É bom que é dois bichos batendo no mesmo inimigo, né? Mas só que tu não tem controle total das ações dele, né? Arqueiro. Ótimo pra longa distância, obviamente, né? Só que tu passa muito tempo catando madeira pra fazer tuas flechas. Tu consegue flecha, tá? Nas dungeons, em alguns lugares. Mas só que pra quantidade decente e as fodona, tu acaba tendo que fazer elas, tá? Criar. O bardo toca música, faz buff pro grupo, dá dano em área, né? Ele tem umas habilidades ali que aumenta o dano dos companheiros, né? É um buffador, no caso, né? O alquimista é um cara que fica tocando, ele bomba pra tudo quanto é lado. Só que eu tentei fazer alquimista. Eu fiquei meio indignado por causa que eu te farmei tanto naquela alquimia lá que uma hora eu desisti, tá? Porque tu tem que ter level 25 em alquimia pra virar um battle chemistry, tá? Que é o alquimista. Crossbow é quase a mesma coisa que o arqueiro, tá? Só que é uma árvore totalmente diferente de dano e com cooldown diferente. Os druidas, eles são um pessoal que, tipo, tem muita magia de natureza, veneno. E também, assim, ó, o druida tem uma coisa especial. Se tu virar um druida, tem os eventos de druida que acontecem. E até os eventos de druida terminar, ninguém ganha XP em nada. Os caras que são druida tem que fazer o evento do druida. Então eu consideraria ficar longe do druida até tu ter um level bom, né? A magia de fada e mentalista é praticamente a mesma coisa. Então eu vou explicar mentalista, tá? O mentalista em si, tá? Ele dá muito buff. Mas uns buff assim que é por tique, sabe? Tipo, eu dou 30 segundos de buff de power pra todo meu grupo. Tipo, de 3 em 3 segundos. Entendeu? Tem um tique que fica... É tipo um mini reloginho que fica dando o buff, entendeu? Magia de fogo é extremamente apelona. Apesar que tu tem que fazer um research, né? Tem que fazer tipo uma alquimiazinha ali pra ir subindo o teu dano de magia de fogo. Não diretamente o dano em si, mas só que pra tu aprendendo as habilidades mais apelonas, né? O martelo, tá? O martelo é uma habilidade melee muito apelona. Só que consome muito power. Tá? Ice Magic, que é a magia de gelo. É a mesma coisa... Praticamente a mesma tendência do Fire Magic, tá? Do magia de fogo. Knife Fighting, que é a luta de faca, ela é praticamente só dano overtime, tá ligado? É só envenenamento, é só backstab, sabe? Então, tipo assim, é um monte de coisinha ali. Pra quem gosta, assim, de um... Vamos dizer assim, de uma jogatina, assim, mais... Sacana de... Ó, tu chama atenção e eu fico dando dano nas costas. Perfeito. Tá? A necromancia, tá? É uma habilidade que tu só consegue pegar na segunda ou terceira dungeon. E tu precisa de um grupo apelão pra te ajudar. Normalmente, pra ir no chat, todo mundo te ajuda. Só que a necromancia tu lida com Darkness, né? Que no caso é a escuridão. E também tu pode invocar esqueletos. Só que os esqueletos em si, tu tem que fazer um pozinho com osso deles de noite. No cemitério, não é brincadeira. Tu tem que ser no cemitério de noite. Tu faz uma macumba lá, tu ganha os pozinhos pra poder invocar os teus esqueletos. Né? E tu precisa de uma joia necromante em um dos teus equipamentos. Não interessa se é pé, mão, braço ou arma. Tanto faz. Tem que ter a joia necromante ou tu não vai conseguir fazer necromancia. Padres. Os padres, tá, meus amigos? É assim, ó. Tu tem que enterrar muito corpo no jogo. Literalmente, tá? O meu principal ali, que é um paladino, que eu fiz, né? Que é espada e padre. Ele enterrou muito corpo. Foi lá, rezou em muita cova, né? Pra ganhar compaixão. Tu precisa de compaixão, leva 25 pra virar um padre, né? E ali, nele, tu ganha umas magias de cura, que são instantâneas. Outras tem 3 segundos pra largar e tu não pode ser encostado por nenhum bicho. Tá? Nenhum pode encostar em ti. Tá? E ele tem duas magias de ataque. E uma de debuff. Pelo que eu lembro certo. Tá? Psicologia. Essa habilidade conseguiu ali, no início da nossa aventura ali, né? Ela serve pra quê? Diminuir o rage dos monstros, né? A fúria deles. Pra eles não ficarem largando tanta fúria dos infernos, né, gente? O contra dela é basicamente assim, ó. A habilidade core dela, que é aquela lá que recupera a tua vida, armadura e power, tu só aprende lendo livro. Tu não ganha o pano. E isso complica a vida. Entendeu? Escudo. Obviamente, habilidade de defesa, só que tu dá com o escudo na cara dos bichos, tu dá escudo pro teu time, tu fica numa posição de defesa com ele pra tomar menos dano. E também tem um buff que, se alguém bater em ti, ele tomar dano de fogo. É uma ótima habilidade secundária, né, na realidade, né, pra qualquer tipo de classe que tu tiver. Obviamente não pra forma animal, né? Agora, o bastão, a staff, né, é basicamente uma habilidade de crown control, né? Que é tu controlar os bichos ao terredor pra eles não bloquearem muito. Dá pra fazer uma base com ele com psicologia, com a psicologia. Mas o staff tem um dano razoável, né? Ele tem como tu proteger teus aliados também. E controlar os inimigos. Agora a espadinha, que é aquela que a gente sai de cara, né? Por incrível que pareça, é uma das habilidades mais apelando o jogo. Isso aí também vale pro soco, né? As duas habilidades, soco e espada, são praticamente combate, 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 combate. A habilidade de espada, ela tem muita habilidade que tu acertou o bicho e tu recuperou vida. Né? E tem muita coisa do combate, soco, soco, que tu vai lá, tu deu golpe no bicho. Ou tu acerta todo mundo, ou tu joga o bicho longe, ou tu tira a fúria deles, né? O mago, tá? Que é do clima ali, o bruxo do clima, tá? É uma nova. Eu não cheguei a testar ela, eu já vi gente usando. E como sempre, toda habilidade que sai nova é apelona. Mas tu é um mago que mexe com o tempo. Entendeu? Tu solta furacão, tu solta um monte de coisa. E isso aí a gente já pegou todas as partes dos humanos, os humanoides. Sobre as partes das skills, que eu falei que tu upa, sabe? Tem essas aqui que são habilidades humanas, essas aqui que são dos animais. Só que isso aqui também, ó, tudo isso, as trade, que é de comércio e outros tipos de skill, tudo isso aqui tu ainda, upa, no jogo, tá entendendo? Não é pouca coisa não, tá? Vamos ver aqui. É, eu tava olhando o tempo, já deu 10 minutos já de vídeo praticamente. Então assim, ó, vou parar por aqui. No próximo vídeo eu faço dos animais, tá? Pra entender. E daí, depois, nós seguimos nossos caminhos, nossas aventuras nesse jogo com mais explicações, beleza? Abraço, falou!